Ô Berimbau, eu tive alta sim, e eu queria agradecer muito o Hospital de Borrazópolis, aqui, que segurou eu aqui, e agradecer o Dr. Wagner, Dr. Mark, todos os médicos, né, e principalmente as enfermeiras, né, que tá toda hora ali cuidando de você, e toda hora tá do seu lado ali, vendo como é que você tá, se você tá bem, e eu tô bem, cara, eu graças a Deus tô bem, só que não é brincadeira, viu, tem que se cuidar, que eu passei uns dias lá, o Dr. Wagner sabe, o Maico, passei apurado, viu, era até pra me entubar, pra levar pra fora, eles não deixaram, mas eu tô bem, graças a Deus, viu, e tem que agradecer todas, desde as meninas da limpeza, as enfermeiras, os médicos, e eu tenho que agradecer só, só agradecer e agradecer a Deus. Tem que agradecer muito a equipe do hospital, viu, essa equipe do Hospital de Borrazópolis tá de parabéns, parabéns, é, eles cuidam muito bem de mim, por ser Covid, tem que ficar isolado num quarto, sozinho, e no começo eu dei trabalho pra eles, porque não é fácil, as meninas, olha, tá de parabéns, dei muito trabalho pras enfermeiras, coitadas, e graças a Deus, cara, eu tô bem, tô, agora tem que ficar uns dias recuperando em casa, e agradecer também os ambulanceiros, né, que toda hora tá ali, dando força pra você, você não pode conversar com eles, mas eles estão do lado de fora ali, e falam, não, você vai aguentar, e, olha, eu tenho que agradecer a Deus e elas, e os doutores, todos os doutores e todas as enfermeiras de branco, que elas são, olha, estão de parabéns.